A equipe do TRE fez a fiscalização por volta das 3 da tarde em toda a extensão da Avenida Alberto Browne. Mais de 250 placas foram recolhidas por estarem interrompendo a passagem de pedestres, prejudicando a visibilidade dos motoristas e por diversos outros motivos. A gente está tirando as placas que estão amarradas em postes, árvores e nos jardins públicos. As placas estão apreendidas e qualquer requerimento tem que ser feito a juíza eleitoral.